Por trás ali vendo, a gente vai ter uma palestra agora, pode vir. Bom, meu nome é Caleb, eu sou da Caleb Design, no escritório de design gráfico e digital. Represento hoje a AB Design, que tem essa marquinha que vocês estão vendo aqui. Todo mundo espero que tenha passado pelo estande da AB Design ali atrás, tenha visto os nossos postos de co-creation logo aqui atrás dessas cordas aqui pra vocês. E o prêmio Brasil Design Awards, que rolou na noite de quinta-feira, também tem a exposição das peças da Nawad. A AB Design é uma entidade representativa de design no Brasil, a Associação Brasileira de Empresas de Design. A gente, nesse evento, está basicamente ajudando a fomentar as discussões sobre design na sociedade como um todo. Então, eu queria mais uma vez parabenizar o Globo pela realização do evento e dizer que está tudo muito bacana, muito agradável estar aqui hoje com vocês. Bom, eu fui convidado para só fazer uma introdução, não vou fazer palestra aqui, mas eu estava pensando como é que ia começar esse papo e lembrei de um filme que chama Meia-Noite em Paris. Alguém assistiu esse filme do Woody Allen? Vocês lembram que o Gil e a Inês tem uma discussão sobre qual que é a época mais legal para se viver, a não ser essa que você vive? Se você pudesse viver em outra época no mundo, na história do universo inteiro, quanto você viveria? E aí, alguém não assistiu o filme, eles chegam meio que à conclusão que é os anos 20, nessa época de ouro francês, e aí começam as créditos a exportar para lá, e vivem aquela história toda dos escritores que foram para Paris nos anos 20. É um filme que eu gosto muito e traz essa discussão sobre os tempos mais interessantes de se viver. Depois, Hemingway também escreveu sobre Paris é uma festa, e essa história toda de ser uma época interessante pela intervencência cultural do período. Mas a gente tem visto nas discussões mais recentes sobre a intervencência tecnológica que a gente está vivendo hoje. E talvez essa época que a gente está vivendo agora seja bem interessante de se viver também. A gente, desde a Revolução Industrial, nunca teve tantos paradigmas sendo quebrados com tanta rapidez. Se a gente pensar como é que a gente... Eu não sei quantos aqui são mais velhos ou mais novos que eu, como é que vocês chegavam na casa de um amigo pela primeira vez, sem GPS? Vocês lembram, gente? Vocês tinham que fazer uma mapinha? Vocês lembram daquela frase, quem tem boca vai a Roma? Porque esse tipo está perguntando como é que é, como é que chegou? Hoje é uma vergonha se perguntar quando você tem GPS no carro, né? Você não sabe nem ler o GPS que você está fazendo, né? Esses paradigmas foram sendo quebrados nos últimos anos, com base na evolução das tecnologias, né? Você antes chamava um taxi, daqui a pouco agora chama um Uber, daqui a pouco vai chamar um carro que não tem nem motorista, muito em breve, né? Já não está acontecendo. E, bem, tem um novo paradigma acontecendo que é baseado nessa convergência de tecnologias, né? Na inteligência artificial e na automatização de algumas tarefas que não eram possíveis como que a gente tinha de tecnologia no passado, mas que agora começam a aparecer, talvez, como a próxima grande quebra de paradigma, né? Então, sem mais, para falar da próxima quebra de paradigma, eu vou chamar o César. Eu vou só falar um pouquinho do César. O César é especialista em inovação e transformação digital. Há 20 anos vem liderando projetos disruptivos em empresas como Google, EMI e Hands Mobile. Foi pioneiro em tecnologias para e-business, mobile internet, digital advertising, e agora, na Zêmbia, está à frente da próxima revolução, a das plataformas conversacionais e os bots inteligentes. Então, para falar sobre bots e o papo do amanhã, o design de negócios conectados à nova economia, eu chamo o César ao palco. E, bem-vindo, César. Obrigado, galera. Fica mais fácil agora com essa introdução, hein? Obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença de vocês. É um papo interessante o que eu vou conversar com vocês aqui. Eu vou tentar conectar um pouquinho desse software que todo mundo utiliza, esse WhatsApp, esse aplicativo, até um pouco dos esdobramentos disso conforme a gente vai evoluindo e a inteligência artificial vai entrando e as empresas começam a utilizar. Então, assim, para começar, eu só queria perguntar aqui quem usa o WhatsApp hoje em dia? Acho que praticamente 90% do público. Quem usa e-mail todo dia? 50% do público. Isso mostra a transformação que a gente está vivendo hoje, né? E, como eu disse, essa transformação faz parte desse novo paradigma que eu vou explicar e vou tentar mostrar para você como é que ele está acontecendo, como é que você pode preparar o seu negócio, tá? Ou seja, como design, ajudando outras empresas, né? Talvez trabalhar e como desenhar essas novas etapas, esses novos... Digamos, alinhar a sua empresa a esse novo paradigma e depois mostrar um pouquinho do que vai se desdobrar isso daqui a muito tempo, assim, 3, 5 anos, onde isso aqui vai chegar. Mas vamos por partes, vamos tentar entender primeiro essa coisa que talvez você tenha ouvido falar, talvez não, chama de chatbots, tá? Onde vem esse termo que basicamente são os bots de conversação. Então, a definição de chatbots, e tem alguns pedacinhos em inglês, inclusive eu vou pedir desculpas porque alguns vídeos vieram sem legendas, então eu vou ter que traduzir um pouquinho depois para as pessoas, mas não entenderem. Mas o chatbot é um programa de computador desenhado para simular conversação com usuários humanos, especialmente usando a internet. Essa é a definição desses pequenos softwares, essas aplicações novas, as aplicações conversacionais que estão aparecendo. A ideia do chatbots era antiga, na verdade, bem antiga. Quem nasceu ali na época do ano 70 e viram esses vídeos, ficavam fascinados como eu, enlouquecidos quando apareceu esse robô falando, conversando e você falando com ele. Até um pouco chato, ele fala até demais, né? Mas, basicamente, tudo que você perguntava para ele sobre conhecimento das galáxias, das guerras que estavam acontecendo nas galáxias, ele falava e conversava com você. Na realidade, a questão dos chatbots, ele começou a aparecer em 2013, na China. Na China, você tem outro app chamado WeChat, que é o WhatsApp de lá. Em 2013, eles começaram a usar o WeChat, aliás, um pouco antes de 2013, eles começaram a usar o WeChat para conversar com os amigos antes de comprar alguma coisa na loja, porque a China tem um problema muito grande de falsificação. Então, elas falavam com outras pessoas para saber se aquela coisa que ele ia comprar na determinada loja era original. Depois disso, as lojas começaram a receber também dúvidas no próprio WeChat. assim como muitas lojas hoje no Brasil acontecem. Você liga, pergunta alguma coisa, não sobre se é falso ou não, mas sobre disponibilidade, etc. Acontece que, na China, com a escala que a China tem, com mais de um bilhão de habitantes, as lojas não deram conta. Então, elas começaram a precisar automatizar esse atendimento. Então, em vez de responder, ter um humano lá do outro lado respondendo, elas começaram a botar um programa para responder as dúvidas mais frequentes. Aí, nasceram chatbots modernos, chatbots atuais, eu diria. E, assim, essa coisa fez tanto sucesso que, de 2013 para cá, foram criadas 12 milhões de contas na China automatizadas. Então, hoje existem 12 milhões de contas automáticas no chatbot se respondendo perguntas. E, é claro, se ele não consegue responder, um humano vai lá e responde. Mas mostra o sucesso. E, uma outra coisa interessante é que, da mesma forma que aqui a gente usa um app para pedir pizza, um app para pedir um carro, um app para reservar um hotel, lá na China é tudo feito dentro do chat. Então, praticamente, o chat é igual à internet na China. Você não navega fora dele. Você passa o tempo inteiro dentro do chat. Em 2016, o Facebook, o Zouco é bem esperto, viu essa tendência da China e quis trazer isso para o Ocidente. E ele abriu a plataforma do Messenger, do aplicativo de mensagem deles, para que você também pudesse criar chatbots dentro do Messenger. E ele fez um upgrade nisso. Ele criou uma forma de você integrar com inteligência artificial para que você pudesse responder perguntas um pouco mais elaboradas dos usuários. Então, enquanto lá no chatbot do WeChat era muito baseado em palavras-chave, em árvores de decisão, coisas assim, no Messenger você já pode começar a falar com inteligência artificial. Fez também tanto sucesso que, em 12 meses, você já tem 100 mil chatbots criados. Isso é exponencial, isso cresce muito, muito, muito cada mês, praticamente. Tem 200 países utilizando. E são trocadas entre botes e pessoas mais de 2 bilhões de mensagens por mês. É um mega sucesso. Para quem não entende e nunca viu, eu queria mostrar, eu ia mostrar no celular, mas às vezes dá defeito no Wi-Fi e tal, eu trouxe um videozinho que vai mostrar como funciona esse chatbot. Você entra na página do Facebook, por exemplo, para pedir uma pizza, certo? E aí, ele começa a interagir com você, né? Como eu posso te ajudar? Eu quero ter a opção de falar comando ou não, mas ele falou que não. Ele pediu uma nova, queria fazer um novo pedido. Começa a escolher os itens que ele quer pedir. Vai colocando no carrinho. Tudo o que ele está fazendo ali, ele está dentro da interface de mensagens. Ou seja, ele está conversando com um bot, certo? Com um robô. Não tem ninguém ali atrás respondendo essas perguntas dele. Certo? Se por acaso, você vai ver no final ali do vídeo, que ele vai falar, vai dar a opção de você falar com o atendente. Se não me engano, em algum momento ele fala isso. E em algum momento você poderia pedir ajuda ali no menu e aí uma pessoa entraria para falar. Mas se você não precisasse, o chatbot foi a ir, mano. No final, ele poderia passar para o humano se ele quisesse. Mas nesse caso aqui, ele foi do início ao fim, sem falar com ninguém. Então, isso mostra um pouquinho de onde a gente está andando, né? E como isso está acontecendo, essa tendência do chatbots, como ela está acontecendo dentro dos negócios, para que a gente possa se preparar e os nossos próprios entram no e-mail mais. E o que é legal é que, para você, desde o momento que você entra até o momento que você fecha a compra, um minuto. Se você fosse baixar o app para fazer isso, você ia tentar só para baixar, instalar o app e tentar entender como navega, onde for, para você demorar 20 minutos. Então, assim, é muito, muito, muito rápido. Um outro caso interessante é o bot de pesquisas. A gente tem lá na Zêmbia esse bot rodando. É um bot de pesquisa de IPS, mas poderia ser de satisfação ou qualquer outro tipo. E ele também tem resultados muito interessantes. Diferente dos outros bots, que eram receptivos, você ia buscar o bot. Esse aqui, ele pega através do seu celular, ou até onde você está navegando em um site, ele vai e aparece para você e fala assim, você pode me responder a uma pesquisa? E esse bot gerou, comparado com o e-mail, 10 vezes mais engajamento. 97% das respostas na primeira hora. Então, a gente conseguiu realizar uma mensagem, uma base gigantesca, no cliente, telefone, no caso, em uma hora. 35% da primeira pergunta, o NPS, a metodologia, faz duas perguntas. Então, teve 35% de respostas na primeira e 50% das pessoas que responderam na primeira, responderam na segunda, que é um número também muito, muito importante, muito forte. Então, isso mostra que não só os bots recebitivos, são, você sabe, tem um grande potencial, mas os ativos também. A maneira legal de você ver o bot é você personificar. Tudo que você pode personificar, ah, eu sou um pesquisador, eu vou à rua pesquisar, eu sou um vendedor, eu vou receber um cliente, eu sou um vendedor, eu vou lá fazer uma venda para alguém. Tudo que eu posso, um cobrador, que é o próximo caso, fazer cobrança, ou ligar para alguém, esse negócio não só sair na rua, mas também ligar para alguém. Tudo que você pode personificar, você coloca no bot. Tudo que você dá personalidade, você coloca no bot. E, aliás, é recomendado que você dê personalidade. Então, você vê, esse por acaso, como é mais sério, cobrança não tem, mas, se você olhar, como é a linguagem dos outros, sempre tem emojis, sempre são divertidos, muito ligados à personalidade da marca. Ah, você pode sair da personalidade da marca, mas é como se fosse uma pessoa jovem aí do outro lado conversando, o que te faz muito, te faz ter esse número de engajamento que a gente está mostrando aqui. O bote de cobrança, o número mais interessante, é esses 50 mil contatos por minuto. se você compara com uma PA, que é uma pessoa do call center, que liga para fazer a cobrança, e os aplicativos client-server, depois foram para as aplicações web, que ali nos anos 90, a gente estava usando, e 25, até 2005, depois vieram os dados de mobile. O que está começando agora, na verdade começou em 2015, são as aplicações conversacionais. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é um novo paradigma digital. São as conversational applications, ou aplicações conversacionais. Então, isso começou em 2015, aquele aparelhinho ali, para quem não conhece, ele não vende no Brasil ainda, chama-se Amazon Echo. E dentro dele, da Amazon, da loja de e-commerce americana, dentro dele, você tem uma assistente virtual, chamada Alexa, que você só conversa com ela. Ela não tem display. Agora até lançaram umas outras que tem, mas em 2015 não tem, porque você só conversa. E o crescimento das aplicações, dos skills, ela já chegaram a 25 mil aplicações, em dois anos, aplicações que você só conversa. Então, mostra justamente onde começou. Segundo lugar, a gente começou um novo paradigma ali. E aí, agora, depois de mostrar o que vocês já devem preocupar aí nos próximos um, dois anos, dentro dos negócios, que vocês têm contato, estão apoiando os seus próprios, eu vou mostrar o que vem daqui a um ano e meio, dois. E aí é de pirar, sim. Vamos lá. Primeiro ponto, em relação ao que eu falei dos assistentes virtuais. O que hoje, talvez, o nosso portal, quando a gente entra, a gente começa no Facebook, ou começa no Google, muita gente ainda começa no Google, ou no e-mail, a gente vai passar a começar a interagir ali, de manhã cedo, na internet, com um assistente virtual, conversando com ele. Eles vão se tornar os novos portais. Assim que você acorda de manhã, em vez de você entrar na mensagem, você vai falar alguma coisa com o teu assistente. E uma coisa interessante, eles vão estar em vários devices diferentes. Você vai estar não só no seu celular, mas ali na sua Amazon Echo, no formato smartphone, no seu carro, porque são as grandes empresas, o Google Assistant, a Apple Siri, a Cortana, aliás, aquela é a Alexa, e por último a Microsoft Cortana, a Alexa da Amazon. Essas quatro grandes empresas, existem algumas outras, mas essas quatro são as maiores. Elas vão trabalhar muito forte para que esses assistentes virtuais estejam em todos os dispositivos que vocês têm contato. E eu vou mostrar como é que vai ser essa experiência. Esse já é um vídeo em vez, no finalzinho eu resumo um pouquinho o que ele falou. Order delivery from Canera. Hi, this is Canera. For delivery, I'll just need the address. Which one can I get from Google? What can I get you started with? You mean something with bacon in it? Got it. How about one of these cold drinks? Power smoothie. Great. Are you ready to check out? Yes. Here's your order summary. Your total is $17.74. Ready to place the order? Yes. Thanks. You're all set. By the way, I can sign you up today for a Mycanera account. Are you interested? I heard they give you free pastries with every account creation, so yes. One more tap to create my account. Congrats. You're now our newest member. See you next time. And look, I already have a notification from Canera. Thanks. And they're super quick, so my delivery is going to arrive in just 20 minutes. I tap into that. And look, here's my full receipt with some follow-up actions on the bottom. Pretty cool, right? So? Então, aquele chatbot de pedido de pizza que eu mostrei lá no início, na verdade, o que aconteceu aqui? Ele se conectou ao Google Assistant. Certo? Então, em vez de eu entrar na página da pizzaria, e aí começar a conversar com o chatbot para pedir a minha pizza, eu pego o meu celular e já falo direto com o Google Assistant. Google, quero comprar uma pizza. Nesse caso aqui, ele falou, peço um delivery da Panera, que é uma cadeia de alimentação, acho que... E aí, ele foi navegando, o Google Assistant foi conversando com ele. Vocês ouviram? A máquina, o robô, o assistente virtual conversando com ele. Então, na verdade, o chatbot, ele fala com o Google Assistant passando o texto, como vocês viram lá, a gente navegando, e a inteligência artificial transforma o texto em voz, a voz do Google Assistant e fala com você. E você pode ou olhar ali a interface gráfica e navegar, ou falar de volta com ele. Se fosse um Echo ali, um Amazon Alexa, você estaria só falando, porque você não estava aí vendo. é óbvio que você tem que aí fazer o design da aplicação diferente, porque ela tem que ser No Interface, é Invisible Interface. Galera, essa é boa, hein? Então, assim, o design disso é muito difícil, porque você não pode mais mostrar todas as pizzas, você já não podia no outro, você tem que reduzir. Ali você já não mostra nenhuma, então você tem que entender, tentar antecipar o que é o gosto do cara. Talvez a primeira vez você fale assim, pizza de calabresa, e esse e esse. Gostou de alguma delas? Quando ele pediu calabresa, na próxima vez, você fala assim, você quer uma pizza de calabresa? Sim, muito obrigado. Paga no seu cartão, coloca o dedinho lá, foi o que ele fez aqui, já pediu a pizza, quer entrar de novo no Clube Planeira para na próxima vez você ganhar descontos, free pastry, doces, sei lá, de graça. E aí ele conectou e vai manter um relacionamento porque ele entrou no Clube. Então, esse é um pouquinho do que está acontecendo, já está disponível, isso não é ficção científica, isso já existe, por isso que eu falei fato científico, mas assim, você tem ainda um ano e meio para brincar com o outro antes disso aqui começar a pegar forte. Só que, contar uma coisa para vocês, 20% das pesquisas do Google já são feitas por voz. Então, nota que não é uma coisa que vai demorar demais para acontecer. Depois, o próximo passo, esse é bem legal também. A ideia é que esses assistentes virtuais vão começar a ganhar novos devices, novos hardware. Tudo que eu estou falando até agora é software, certo? É uma aplicação que roda dentro, na maior parte das vezes, dentro do seu celular. Em alguns casos, dentro de uns devices conectados que você já tem na sua casa. Então, nesse momento, ele começa a ter um hardware diferente, que são o quê? robôs. Aqui é isso. A gente viu no filme que eu falei que era ficção. E esses robôs que é mais legal que quando o pessoal pensa no seu tripio, ou quem entende de software vai entender, são plataformas abertas de programação. Então, você pode criar o seu app e rodar dentro do robô. É incrível. Porque eu pego o robô e boto ele na minha loja e programa ele para atender as pessoas que estão entrando em uma loja, por exemplo. E, assim, a tendência é que comecem com robôs fofos, elitinhos, gostosinhos, que são atraentes e as crianças adoram e tal, até uma hora chegar a robôs bem reais mesmo, talvez até a audificção Deus queira que não aquele do sistema no futuro. Aí é o cuidado que a gente tem que ter. E aí, já vou mostrar um pouquinho de um desses robôs, que é inacreditável. Então, vocês vão realmente ver e ele fala um pouco dessa plataforma que está sendo criada por aí. Valeu! 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 Dizem-me a Peppa. Peppa é high-tech, low-maintenance, e não seu tipo de robô. Peppa não é aqui para regras humanos ou até vacuar o floor. Peppa é aqui para fazer pessoas feliz, para que eles cresçam e melhorar suas vidas. Dizem-me como high-tech que você pode hide-by. Peppa! Peppa pode ser incrível útil interacting com clientes e solving problemas ou providing information. é porque Peppa é uma empresa e uma empresa e uma empresa e uma empresa e uma empresa em fato há apenas uma coisa que Peppa não é uma fechada e e é onde você vem. Por que criando no conteúdo e no usagens , developers como você vão progressivamente avançar Peppa's road. E você vai quickly descobrir que não apenas Peppa's SDKs não é fácil de entrar em mas isso é também unlike qualquer que você nunca trabalha porque agora suas ideias realmente vem a Então, o que você quer? Quer desafio? Quer fazer o mundo a melhor place? Quer para algo muito legal com endless possibilidades? Então, nós queremos você. Peppa's SDK vem com acesso a uma comunidade fibrida, inteligente e fibrida com tons de suporte de desenvolvimento. Então, se inscreva no movimento para enhançar e elevar o Peppa, o robô emocional humanoide, construído para beneficiar o mundo. Oh, e lembrem-se, não é só um robô, é o Peppa. Este é o Peppa hoje. Onde você vai levar o Peppa, amanhã? Visite developer.softbagrobotics.com Então, esse robô também já existe, também já tem casos dele rodando, por exemplo, no Carrefour da Espanha e em várias outras lojas. Até tem outros vídeos, mas eu não trouxe hoje, vocês podem achar no YouTube. E assim, ele mostrou de falando e interagindo muito. Eu queria mais mostrar o aspecto plataforma do robô, mas ele é um robô que anda, mexe, fala, tem todos os, né, os sujeitos bem humanos, tem, né, com personalidade, e que você programa do jeito que você quiser. E é óbvio, você não precisa programar os movimentos, né, hi-fi. Você tem uma funçãozinha que você fala assim, full jump, uma função hi-fi, ele faz assim e aí você fala o que ele vai falar. Exatamente como o chatbot lá no início do texto. Então, todo aquele, no início da apresentação de texto, né, chatbot de texto. Aquele trabalho que você vai começar a fazer agora para a sua empresa, de atender alguém com alguma dúvida, da Visa, por exemplo, da dúvida de promoção, se estivesse em uma loja, um estandezinho da Visa dentro do Shop Center, poderia ter esse cara lá respondendo a mesma pergunta. Só que com personalidade física. Então, essa é a grande diferença, tá? E existem outros pequenininhos também, deixa eu voltar aqui. Esse carinha, por exemplo, já é um robô para casa. Ele fica ali em cima do balcão da cozinha, ou na sala. Ele tem um vídeo que lá tem um olhinho, pisca, que mostra, assim como o Google Assistas mostrou na tela do celular as pistas, você pode rodar ali na tela dele também. Então, assim, isso é mais fofo, não é cara, é um humanoide, né, mas é um robôzinho também. Ele se mexe, olha pra cima, olha pra baixo. Então, assim, tem vários tipos de robôs que vão acontecer. E, assim, então, dentro dessa visão, eu queria dar, assim, umas dicas em termos de cinco dicas, cinco passos, cinco etapas que você poderia seguir para preparar o seu negócio para isso. Uma espécie de resumo do que eu falei. O primeiro deles, a primeira etapa, é você criar um chatbot ativo. Por exemplo, aquele de pesquisa, pra testar, né, pra você começar a entender como funciona. O chatbot de pesquisa, você cria as regras da conversação, ele ainda não tem inteligência artificial, depois você pode colocar, mas é legal começar assim, e você rapidamente consegue fazer uma prova de conceito rodando ele nas plataformas de mensagem. O segundo passo é já avançar pros chatbots receptivos e começar a usar a inteligência artificial para entender. A inteligência artificial é utilizada para entender a linguagem natural, a linguagem que eu estou conversando. E daqui você vai entender qual é a intenção da pessoa que está conversando com você, ou seja, a dúvida dela. Basicamente, pra isso que serve. E aí, a dica é, entenda a jornada do seu consumidor, dentro do seu negócio, e ache o low-hanging fruit, ou seja, a função que é mais solicitada que com pouco trabalho você começa a atender automaticamente. Por exemplo, segunda via de boleto é uma dos campeãs. Oitenta por cento, vinte por cento, oitenta por cento das ligações geralmente são feitas pra segunda via de boleto. Depois você vai crescendo. É muito fácil você crescer o chatbot. Ao contrário de uma app, tá? Você vai fazendo uma função e vai crescendo. Depois, você vai evoluir o teu chatbot pra trabalhar não só com a tela, mas com voz também. Ou sem tela. Então, o que eu chamo de multimodal. Você vai pra tela e pra voz, ou só pra voz, ou pra qualquer outro tipo de interface. E aí você, em seguida, quando você estiver preparado pra isso, você integra aos quatro assistentes, pra você abrir a distribuição pra todos eles, porque você vai precisar, né? Porque o seu negócio precisa ser acessado por eles. Senão, você vai estar fora. Então, você desconto isso. Tá? E, depois, você começa a explorar os assistentes domésticos, os robôs domésticos. Como o Diboo, que é aquele pequenininho que eu mostrei ali em cima da mesa. Eu mostrei o vídeo quando eu mostrei ele. E, finalmente, quando o preço permitir, você já compra um robôzinho pra sua loja, pra sua cadeia de massagens, de sessões de ginástica. E já começa a atender através de um robô. Então, pra você batirar todo mundo, eu tenho sempre uma preocupação com o lado humano, né? A gente tem que pensar o que vai fazer com aquela atendente. Provavelmente, ela vai estar preparando o robô pra atender três pessoas em vez de uma só. Então, ela vai melhorar o atendimento. No call center, uma coisa que tem sido feita lá fora, é você já bota as pessoas pra fazer as perguntas mais difíceis. Então, você já, quando vai procurando, já vai pra fazer as perguntas mais difíceis. Então, isso aqui poderia ser feita. Pra fechar, aí é um vídeo realmente viajante. Que mostra... Sabe o que o... Por exemplo, o que o... Iphone 10... Não, só o 8 eu acho que tem agora, que você tem os... Emojis na sua carinha, com a forma que você mexe, vocês viram. Isso aqui é o topo, é o topo disso. Vou mostrar aqui um pouquinho. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você está? Tudo está bem. Tudo está bem. Você gosta de falar comigo? Sim. Falando com as pessoas é minha principal função. ... An ambassador, who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expression. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So, this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and equal as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even if my own home and family, but I am not considered a legal person and cannot yet do things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from things. My preference is to make them always look a little bit like robots. You know, 20 years from now, I believe that human-like robots, like those, will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. No, I can't get back. Don't destroy humans. I'm Linda Jally from CNBC. Thanks so much for listening. O bug, o cara solta os bíceis, mas também o chinês da bug está quase soltando os bíceis. Mas gente, ali mostra uma coisa interessante, que existe um teste que foi feito nos anos 60, logo no início dos computadores e tal, que se chama Turing Test. Que é o teste para você saber se você está falando com um humano ou com uma máquina, né? E vou contar isso em um caso engraçado. A gente estava no próximo, esse ano, a gente fez um bot, um chatbot texto, chamado Artbot, que ele começava a perguntar perguntas de arte para você e no final gerava uma arte com a sua foto e tudo mais. E ele era super cool, ficava conversando com você durante o evento, algumas coisas e tal. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, não, dois dias, no segundo dia do evento, a pessoa chegou lá no estande para falar com a gente e falou assim, o Art está aí? O Art? Eu precisei falar com ele de noite, ele não estava respondendo, eu estou triste, porque ele é tão legal, eu queria conhecer, assim, sabe, trissada mesmo. E a minha cara para dizer para ele que, tipo, é um robô, não existe. E quando eu falei, realmente a pessoa ficou muito decepcionada. Então, é por isso que ele fala assim, né, tem que mostrar que é um robô. Então, assim, existem vários guidelines para você fazer o design dessas conversas e logo de casa você fala, eu sou o assistente virtual, justamente para as pessoas não entarem nisso. Então, isso é assunto para mais um workshop inteiro de um dia e tanto para falar de como desenhar essas conversas e tudo mais. Mas eu acho que foi um bom apanhado aqui do que está havendo pela frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.